Eu vou mostrar pra vocês agora como é fácil editar essas promoções que a Natura sempre disponibiliza pra gente no nosso app, sabe? Pra gente colocar a nossa cara, nossa personalidade e vou mostrar agora como é que faz então. Então, gente, vocês acessam o seu app de consultoria, vai em mini divulgação, aí aqui vai abrir um leque de opções pra vocês. Aí aqui tem destaque, tem ofertas para seus clientes, GIF e tudo mais. Aqui vocês podem usar tudo que vocês quiserem. Eu vou mostrar uma outra opção, aqui, essa imagem para editar. Aqui vocês podem escolher editar, fazer promoção no espaço de vocês, mas a que eu gosto de usar realmente mesmo é essas aqui, ofertas para seus clientes. Aí você clica em ver todos, aí que vai aparecer todas as promoções dos ciclos atuais, tá? E no caso aqui, eu tô no ciclo 12 aqui na minha cidade, eu vou escolher essa figura aqui do biografia feminino, que tá em oferta. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai clicar em editar, aí vai carregar, né? Aí depois você clica lá em cima, editar texto. Aí aqui, eu vou digitar o meu Instagram de consultoria, arroba da Lian, em cnpjf. Só um pouquinho. Aí. Aqui embaixo, a gente pode clicar para mudar a cor. Se você clicar em cima dessas cores aqui, aqui vai ter várias opções. Eu vou colocar esse amarelo aqui. Aí aqui, logo vai voltar para a imagem, né? Aqui vocês podem arrastar para cima, para baixo, para um lado. Pode aumentar ou diminuir, de acordo com a sua necessidade. E eu vou colocar um pouquinho mais para cá. Acho que é melhor isso aqui. Você também pode apresentar mais cores. Eu vou colocar meu espaço digital. Um pouquinho. Aí você pode mover, igual eu falei, para cima e para baixo. Você pode colocar telefone, WhatsApp, tudo o que vocês quiserem, tá? Aqui é só um exemplo só para mostrar para vocês como é fácil. Aí depois que você fizer isso, você clica em concluir edições. Aí a imagem vai carregar a imagem editada com sucesso. Aí você pode compartilhar a imagem ou salvar no seu celular. Então, essa foi a dica de hoje. Espero ter ajudado e espero que vocês gostem também, tá? E usem muito. Essa é a dica. Tchau.